Você que tá aí no Nordeste, você que tá no Norte, você que tá lá no Sul, eu não estou em São Paulo, tô aqui em Campo Grande, mas lá em São Paulo, minha terra, aconteceu um episódio, agora há pouquinho, acho que deve fazer umas duas horas, que todos vocês, todos nós do Brasil, devemos comemorar. É que mamãe defequei, foi finalmente caçado, perdeu o mandato de deputado estadual e se tornou inelegível. Você pode abrir a sua cerveja, você deve abrir o seu vinho, você deve comemorar. Essa raça espúria, nojenta, purulenta, chamada MBL, está sendo atingida todos os dias. Vocês se lembram quando essa gente saía armada nas ruas, no impeachment da Dilma? Lembram quando eles iam em sala de aula ameaçar professor? Lembram quando eles, o chefe deles, teve o pai preso por lavagem de dinheiro? E eles continuavam aí. Vocês lembram da cuca? A cuca é aquele, aquele, aquele elemento nojento que tem na TV Cultura, que se diz filósofo, tem uma pança nojenta, tem umas tetas caídas. Cuca Pondeca. Fazia entrevista com essa gente, com Kim Catupiry, Mamãe Defequei, aquele outro que tem uns dentes meio esquisitos, o Fernando Férias lá, Fernando Feriado. Lembram? Essa gente nojenta que se uniu com o Cunha para detonar o impeachment da Dilma, está aí agora, passando apertado, por quê? Porque os ventos mudaram. No mundo todo, gente, é visível a crise do neoliberalismo, é visível a crise do capitalismo, e em cada local, em cada região, em cada cidade, aqueles que defenderam este projeto, estão passando apertado. E um deles era o Mamãe Defequei. Falava grosso, dizia-se empresário, mas nunca teve emprego, nem profissão. O único emprego que ele teve, ele perdeu agora. E sabe o que era? Funcionário público. Ele falava contra o Estado, contra o serviço público, mas ele recebia 30 mil por mês para ser funcionário público, e agora ele perdeu essa boquinha. Olha, eu aconselho você a comemorar, sim. Porque quando um escroto desse tipo recebe uma punição, nós não temos que deixar passar. Não temos que dar uma de bom moço, e falar assim, ah, é um adversário político. Não, ele não é um adversário político. Ele é um inimigo da nação. Ele é uma ratazana. Ele é o cara que fez tudo para que, se nós tivéssemos na presidência, esse calhorda que está aí. E agora, falando no calhorda, passou desapercebido na imprensa uma fala do Bolsonaro em Minas, Minas Gerais? Não sei que lugar que foi, mas saiu na imprensa mineira. é que ele simplesmente disse, em relação aos apoiadores do Lula, que há um grupo pequeno, que, portanto, uma granada resolveria o problema. Eu pergunto para vocês, pode um presidente da República falar isso? pode um presidente da República sugerir que, num encontro de apoiadores do Lula, alguém use uma granada? É uma sugestão, uma brincadeira, uma bobagem, só que, falado pelo presidente da República, e dado que o presidente da República tem insistido, que tudo está contra ele, que ele é... não é? E se tiver um cara aí, sem era nem beira, que resolva achar que, num encontro de vários políticos apoiando o Lula, uma boa granada resolve? E se tiver um cara que realmente faça esse atentado? E pode até achar que faria esse atentado legitimamente, dado que o Silveira, que atentou verbalmente e pediu a mesma coisa em relação a membros do STF, está aí protegido do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro, ele... Ele, às vezes, quando ele fala essas coisas, você sabe que, às vezes, eu fico imaginando que ele realmente quer que aconteça coisas desse tipo? Sabe que, às vezes, eu fico pensando que ele não fala à toa? Que ele fala realmente esperando que tenha um louco na esquina que faça isso? Que vocês vejam só, vejam só, nunca ninguém falou na esquerda para atacar o Bolsonaro. No entanto, o Bolsonaro tanto falou de violência, desgraça e de ataque que uma pessoa desequilibrada como o Adélio o atacou. Então, agora pensem no seguinte, ele próprio Bolsonaro fica falando. A todo momento ele fica falando em arma, que tem que pegar em arma, de uma declaração novamente, estapafúrdia, dizendo que o povo tem que pegar em armas para evitar uma ditadura. O que ele quer dizer com isso? Ele quer que o povo pegue em armas para tirá-lo do governo? Ou ele está dizendo para o povo pegar em armas caso ele venha a perder as eleições e aí ele veria o candidato oposto como um ditador? ele não deixa claro. Mas ele não para de falar em violência, gente. Não para. É como se ele fosse o papai do mamãe defequei que hoje perdeu o mandato. Mamãe defequei só falava isso também. Todo dia com fuzil na mão tirando fotos com o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, todo mundo sabe, é um beligerante. Agora, o papai Jair, todos os dias que ele aparece em alguma campanha, ele fala em arma, em violência, em que vai ser roubado nas eleições, que ninguém tira ele daquela cadeira e que, o mais estranho ainda, que o povo tem que se armar. essa conversa não está boa, gente. E eu começo a ficar muito preocupado com o fato de as pessoas estarem naturalizando essa conversa. Se vocês acharem que é normal o Bolsonaro falar esse tipo de coisa. Quando o Bolsonaro atenta contra as urnas, aí vira golpe. Mas quando ele atenta contra vidas, quando ele põe vidas na berlinda, a imprensa parece que estava se acostumando e nem deu destaque. Mas deveria dar. Deveria dar. Essa conversa é muito perigosa. Talvez mais perigosa do que a conversa de por urna em dúvida. porque ela joga para o empoderado. E numa população como a nossa, que é uma população grande, o Brasil é um país populoso, você ter um desequilibrado na esquina que uma hora pega uma granada do exército aí, até porque o exército não toma conta das suas armas, e faz uma besteira. Fora as besteiras que a gente vê já acontecer. todos os dias alguém atira em alguém e aí você vai investigar. Tem aí um respaldo do bolsonarismo disseminado na sociedade. Precisa parar com isso, gente. Sabe? Do mesmo modo que a imprensa tem que ser responsável e se continuar falando em golpe, tem que começar a organizar resistência ao golpe, do mesmo modo que a imprensa tem que ser responsável, o Bolsonaro tem que ser responsável. Ele não pode começar a falar toda hora, né, em atos de violência e sugerir granadinha aqui, granadinha acolá, e isso não ser matéria do STF que deveria chegar no presidente e dizer, pera lá, do que você está falando? Por que você está falando essas coisas? Não tem sentido. Não tem sentido. Isso tem que ser levado a sério, gente. Porque mais cedo ou mais tarde isso pode fomentar um ato de insanidade e depois que acontecer, aí não tem mais o que fazer, né? Aí não adianta mais querer punir o presidente porque aí já aconteceu. Esses dias mesmo, um policial, sentença em pra quê? Sacou uma arma contra manifestantes petistas. e se ele atira? É um crime, seria um crime político ou apareceria alguém na televisão para dizer que ele vai ser punido? As coisas não estão caminhando bem. Só que elas não estão caminhando bem no sentido do que a imprensa diz. Elas não estão caminhando bem porque todo mundo está falando qualquer coisa e ninguém está se responsabilizando pelo que fala. A imprensa não se responsabiliza, o Bolsonaro também não. E o outro detalhe é por que é que o Bolsonaro resolveu agora falar que ele não vai ser preso? Alguém falou que ele vai ser preso? o Lula não falou que ele vai ser preso. O Lula disse outra coisa. O que o Lula disse é o que todo mundo tem dito desde o primeiro dia de governo. Não tem nada diferente do que o Lula falou. O Lula disse que o Bolsonaro não quer perder a eleição porque ele tem medo de ser preso. Mas o Lula não falou. Eu, Lula, como presidente, vou tentar prendê-lo. muito menos disse que ele vai ser preso. O que o Lula disse é uma coisa que todo mundo tem dito. Dado que o Bolsonaro tem vários processos anteriores a ele ser presidente, processos esses que foram parados porque ele virou presidente, esses processos podem continuar. E dado que ele na presidência fez obstrução da lei, fez obstrução da justiça para que esses processos não andassem, quando eles voltarem a andar, a obstrução vai ser contada de modo que ele pode sim ser preso porque obstruiu a justiça. Então, o que o Lula falou é completamente plausível, não é ameaça, não é absolutamente ato de vingança, nem tal. simplesmente reproduzir uma coisa que todo mundo já disse, agora o Bolsonaro resolveu ele começar a dizer que ele não vai, então, de duas uma, ou ele não vai ser preso porque não existe justiça, pode ser três coisas, ou ele não vai ser preso porque ele acredita que não existe justiça no Brasil, ou seja, ele termina o mandato e os processos anteriores não voltam mais, o que é impossível de acontecer porque eles vão voltar a correr, é automático, dois, ele não vai ser preso porque ele vai se matar, três, ele não vai ser preso porque ele vai fugir do país, só tem essas três possibilidades, uma delas está descartada, os processos vão continuar e alguns processos vão ter punição que podem levá-lo à cadeia assim, dois, ele vai se matar, esse é o menos possível, por quê? Porque o Bolsonaro, ele é um cagão, três, ele vai fugir do país, que país que vai receber o Bolsonaro? A Itália? Ele tem cidadania italiana, ou ele vai para a Rússia, o Putin vai protegê-lo porque o Putin já veio buscar o Aristides aqui e está com o Aristides esperando ele lá, dado que o Putin falou que nunca viu um homem, tão homem que nem o Bolsonaro, só na conta do que eu entendo do Putin, ele já foi buscar o Aristides. Então, está começando a ficar uma conversa chata, gente, está começando a ficar uma conversa chata essa história de que o Bolsonaro fala qualquer coisa e todo mundo engole. Não, 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 não. Sabe, esse cara precisa parar. Ele é um moleque na Presidente da República. E já que se caçou um moleque aqui em São Paulo, está na hora de fazer com que moleques não participem mais da política. E ele, o Bolsonaro, não tem mais que participar da política. ele já extrapolou toda a molecagem, ele já extrapolou tudo. E isso, gente, eu volto a dizer, Bolsonaro na política, Bolsonaro na presidência, não é culpa só da maneira como o nosso capitalismo se desenvolveu. É culpa dos ideólogos que protegem esse tipo de capitalismo. e esses ideólogos eu volto a falar. Eles estão aí de novo pregando as mesmas coisas, só que com outros nomes. Vai ver a porcaria que o Pondeca, o safado da Cuca fala. Vai ver a porcaria que o Banal fala. Vai ver a porcaria que um Vila fala. vocês vão perceber que a conversa é a mesma. É a proteção do capital, a proteção do status quo, em detrimento o quê? Das minorias e dos pobres. Sempre. E uma boa parte da imprensa não toma jeito. Uma boa parte da imprensa nossa não adquire o mínimo, sabe, o mínimo de personalidade decente para se comportar. Eu estou pasmo com a Folha de São Paulo apoiando essa coisa maluca, criminosa, chamada agora você sabe. E eu queria entender por que é que os psicólogos, os psiquiatras, os médicos estão quietos. É medo. É medo de enfrentar a gente do BBB? É medo de enfrentar a gente que tem poder na mídia? É medo de enfrentar artista? Porque, veja só, de tudo que eu conheço até hoje que foi publicado sobre psiquiatria no Brasil, a última coisa que a psiquiatria aconselha é que alguém venha tratar dos seus traumas e de traumas alheios se expondo. Se expondo. E é isso que vai acontecer. Estão pedindo para as pessoas uma grande campanha virtual dizendo, olha, Angélica, você foi para Paris e passaram a mão na sua bunda? Você não viu nada. Eu estou muito mais glamourosa que você. Tá? eu fui para Paris também e passaram muito mais a mão em mim do que em você. Tá, negona? Tá nesse nível a ideia. Tá nesse nível a ideia. O que faz com que o Ciro perca a sua passagem esse ano. O Ciro está com medo agora de ir para Paris depois da eleição. Porque vai que alguém está lá esperando ele para passar a mão daquela bundona. Amedronta o Ciro. Isso amedronta o Ciro. Entendeu? Não é justo. Deixa o Ciro. Só uma palhaçada. Então, veja só. Eu estou contando várias situações para vocês ver como as pessoas estão perdendo a responsabilidade. Eu gostaria de saber onde é que está as associações de psiquiatria no Brasil. onde é que estão os intelectuais desse país que até agora não reagiram contra essa porcaria do agora você sabe feito pela filha do Temer. Sendo que o Temer é o homem responsável pelo aumento de abuso sexual nesse país das classes trabalhadoras. não de Angélica. Porque o trabalhador bicho o abuso sexual que ele passa não é indo para Paris e neguinho passando a mão no rego dele. O trabalhador passa você não imagina. O que a mulher trabalhadora passa você não imagina. E é por isso mesmo que ela não pode falar e nem deve. Mas ela deve ter uma rede de apoio. Ela deve ter direitos trabalhistas para apoiá-la. Mas que nada. Ninguém nem quer saber. No fundo, no fundo nós tiramos o mamãe e defequei mas não tiramos a defecação da classe média em cima de nós. E nós temos é que tirar tirar a defecação da classe média. Nós conseguimos fazer com que o Aécio ficasse para escanteio. Mas não conseguimos ainda fazer com que essa podridão da classe média desaparecesse do país. Porque essa gente essa gente chamada classe média eles são herdeiros daqueles portugueses que vieram para cá para depenar o Brasil e ir embora voltar para a Europa. É gente que não liga para nada. É gente que quer pilhar o país. É gente igualzinho ao seu Datena que está interessado só nele mesmo. Quer ser candidato ao Senado só para poder pegar o dinheiro e pagar as dívidas que ele tem e tantos processos que ele tem. Mas não tem plataforma política nenhuma. Um Brasil que tinha um São Paulo que tinha um senador como suplici agora vai ter uma podridão como o Datena? um homem que só tem interesse nele próprio e que falou que era contra o Bolsonaro mas que a semana passada jantou com o Skaff e com o Bolsonaro onde o Bolsonaro ouviu o próprio Datena discursando a seu favor numa chapa que ele vai sair junto com o Bolsonaro. Quer dizer isso isso é a união de gente da imprensa com a Fiesp e com a direita. Nós temos que tolerar isso? Nós temos que ficar quietos porque se não ficarmos quietos o Bolsonaro convoca alguém para jogar uma granadinha em nós? Vamos assumir então que ele está querendo dar um golpe? Talvez a gente tenha que assumir isso mesmo que seja uma bobagem e começar a preparar uma resistência para toda hora que encontrar um bolsonarista na rua a gente estapeá-lo. Vai ver que é isso que se quer. E vai ver que é isso que seja o necessário. Por que que eu estou dizendo tudo isso, gente? Porque estou começando a cansar você também está começando a cansar e está todo mundo começando a cansar desse ano de 2022. No meio do ano nós já estamos com o saco cheio dele. E eu disse que a gente ia ficar com o saco cheio, por isso que a gente insistiu aqui no canal que a gente tinha tirado esse cafajeste por impeachment. mas o PT nos traiu ficou jantando com o Alckmin lá em 2021 já estavam jantando com o Alckmin preparando a via eleitoral. tá bom, tá bom, deram um tranço a pé em nós? Deram. A gente é ingênuo? Ingenuo. Eles são fazedor de política? São. Bom, então e agora? E agora? Tudo bem, o Lula quer casar, vai casar, casa, trepa à vontade e trate de voltar para a campanha e voltar quente. e não voltar domesticado, não. Até porque, gente, até porque nós estamos num mato sem cachorro, sem gato, sem ara... Olha, restou só no mato nossas siriemas, porque, olha, é, porque nós estamos numa situação, gente, que a pessoa que vier falando para mim que ela sabe o que vai acontecer com o nosso capitalismo, ela não sabe. não sabe. E eu ainda vou fazer um vídeo explicando para aqueles que teimam em dizer que o programa do Ciro não é semelhante àquele que a Dilma quis usar, porque é, e isso dá com os burros na água e vou explicar por quê. Quero fazer um vídeo só explicando por quê, se é que já não está explicado aqui, está muito bem explicado aqui, está muito bem explicado aqui. Nós não vamos conseguir voltar ao nacional desenvolvimentismo. Isso passou, isso acabou. E por quê? Porque não depende só de uma união de classes que não se quer fazer, depende da estrutura produtiva do mundo que mudou. e mudou de uma tal maneira que não tem volta. É que tem gente que não entendeu nada do capitalismo ainda. Tem gente que está tão fora, né? E é interessante porque muita gente que lida no dia a dia com o capitalismo às vezes não sabe do que se trata. está aí, né? O Eduardo tonteira para não me deixar mentir que é o Eduardo tonteira, ele só fala tonteira. Então, eu vou fazer o vídeo explicando que outro dia veio um cara aqui dizendo, como é que você pode falar que a Dilma tem a ver com o Ciro? Não, não é, gente. É que a proposta de conciliação de classes que ela pressupunha na nova matriz econômica está pressuposta também no programa do Ciro. E essa é uma conciliação de classes impossível de se fazer porque a estrutura produtiva que nós temos hoje não é mais a do fordismo. É uma outra estrutura produtiva que implica em outras relações e implica a existência do mercado financeiro que chupa toda a nossa energia. E é exatamente a existência destes detalhes, detalhes entre aspas, é que faz com que a gente não saiba para onde a gente está caminhando. E quem vier dizer que sabe, eu vou dar risada porque está mentindo. Agora, uma coisa eu sei e dá resultado. Se a gente estudar e a gente tiver sempre apto à democracia participativa, a gente pelo menos tende a ter controle sobre decisões conjunturais que a gente vai ter que tomar. E não deixa os outros tomarem por nós. isso já melhora bem as coisas. Já melhora muito. É isso. Daqui a pouco a gente volta, mas eu vou pedir para você para se inscrever no canal. Você está desde 2018 assistindo o vídeo e não se inscreve. Se inscreva no canal. Outra coisa é dar o like e fazer o comentário fixo. E outra coisa, o chat na hora que tem, porque você pode assistir esse vídeo de duas maneiras. Na hora que ele estreia tem o chat para você participar ao vivo. O chat é para você tirar dúvida. Não é para você vir aqui dar de gado e gritar Ciro, gritar Lula ou gritar fora Bolsonaro. Não, é para você tirar dúvida no chat. Tá? É isso. Dá o like e passa o vídeo para frente. Daqui a pouco a gente volta. Tchau.